A Criação da Terra Esse é um dos tópicos que tem interesse geral O número de mensagens que eu recebi com perguntas sobre esse tópico Acho que não teve nenhum outro tópico que teve tantas perguntas como esse Um mundo belíssimo esse que nós temos E o Senhor organizou esse mundo de uma maneira a qual Ele não revelou para a gente ainda Mas vamos ver algumas coisas que nós não sabemos E vamos ver o que nós podemos deduzir disso Eu sei, alguns de vocês dizem Irmão Martins, lá vai você começar com o que a gente não sabe Mas a realidade é que ao nós identificarmos as coisas que nós não sabemos Nós diminuímos a possibilidade de nós cometermos erros de interpretação Daquelas poucas coisas que nós não sabemos Então, em primeiro lugar, vamos falar de algumas suposições Existem certas suposições que ao longo dos séculos têm sido transmitidas de geração em geração São suposições comuns Mas tem que tomar um pouco cuidado com elas Em primeiro lugar, o relato bíblico da criação Sete dias Sim, nós sabemos que foram sete períodos de tempo Profetas modernos, como o presidente Brigham Young E falou, olha, foram sete períodos do processo de criação Foi sete dias, sete meses, sete anos, sete mil anos O Senhor não disse Alguns dizem Ah, mas lá, no livro de Abraão, na Pélora de Grande Valor Nós aprendemos que um dia na estrela Colob É equivalente a mil anos terrestres De fato Só que as escrituras não dizem Se a Terra foi criada exatamente na mesma órbita de Colob Há algumas opiniões que dizem isso Mas nada conclusivo Além do que Olha só, tem um detalhezinho O relato de Abraão Diz que essa estrela é a mais próxima do trono de Deus Não é o trono de Deus E quando nós falamos em termos astronômicos Essa história de proximidade Tem que tomar um pouco cuidado com esse termo Vamos ver, por exemplo Aqui o nosso Sol A estrela mais próxima de nós, depois do Sol Fica na constelação do Centauro Chamada Alfa Centauri Também chamada por astrônomos como a Próxima Centauri Só que ela fica a quatro anos luz de distância Quatro anos luz Ou seja, a luz viajando a quase 300 mil quilômetros por segundo Leva quatro anos para chegar Haja proximidade Então dizer que Colob era mais próximo Não está dizendo que o cálculo de tempo do Senhor seria o mesmo Eu mesmo considero que o Senhor vive na eternidade Onde o tempo não é contado Mas que seja Essa é uma suposição que nós temos que tomar cuidado Sete períodos de tempo Quando falamos nesses dias Muitas vezes a nossa suposição é que imaginamos dias de 24 horas de duração E não é isso São sete períodos de tempo Uma outra suposição muito comum E ninguém para para pensar nisso É que as pessoas imaginam que esses períodos de criação Esses dias de criação Foram imediatamente consecutivos Ou seja, o segundo dia veio imediatamente depois do primeiro O terceiro dia veio imediatamente depois do segundo E as escrituras não dizem isso Muito possível que o Senhor estivesse vindo aqui Nessa esfera que ele estava organizando Com sabe-se lá quantos espíritos pré-ordenados para vir para essa terra Com autoridade Vieram aqui, trabalharam sabe-se lá por quanto tempo E depois disseram Tá bom, esse foi o nosso dia E eles vão embora E deixam lá aquela esfera Com processos físicos e químicos em andamento Sabe-se lá por quanto tempo Até que eles resolveram Olha, vamos voltar lá agora E vamos continuar o nosso trabalho Não sabemos também se esses dias tiveram a mesma duração Uns para os outros As escrituras não dizem isso Então são algumas coisas que nós não sabemos Agora, o que nós sabemos é que Foi um esforço Supervisionado pelo nosso Pai Celestial E dirigido pelo Salvador Jesus Cristo Ou Jeová, como ele era chamado na época E envolveu um sabe-se lá Quantos outros espíritos pré-ordenados para vir para cá Aqueles grandes e nobres E sabe-se lá quanto mais gente Então, no final das contas Tínhamos essa esfera belíssima Agora, não sabemos se a terra Quando foi organizada Era exatamente dessa forma Provavelmente não É muito provável que fosse uma natureza Com leis físicas, químicas Completamente superiores Às leis que nós vivemos no momento Ela não era uma esfera decaída Era uma esfera perfeita Tudo era perfeito Por isso que nós estamos vivendo aqui Essa beleza toda aqui no Havaí É imperfeito A esfera que Deus criou A terra que Deus criou Era perfeita Naquela ocasião Então, tem coisas que aconteciam aqui Que nós não podemos dizer agora Exatamente como é que era Temos relatos de indivíduos Que foram associados Que tiveram associados com o profeta John Smith Onde ele ensinou De acordo com esses indivíduos Que essa terra foi organizada Com materiais que tinham vindo De outras esferas De outros planetas Que haviam sido destruídos anteriormente E aí, aqueles que são Fãs de paleontologia Ou professores Como a minha amiga Lilian Berquist Disseram Ah, bom E os dinossauros Como é que foi? Tá bom Não sabemos no momento Será que eles existiram aqui Ou se eles existiram Numa outra dessas esferas Então, tá bom Quando os cientistas vão lá E fazem um teste lá Num fóssil Dizem Olha, isso aqui tem não sei quantos milhões de anos Tudo bem Não temos problema nenhum com isso É a duração da matéria A matéria Como Lavoisier Disse Ainda na época da Revolução Francesa Na natureza nada se perde Tudo se transforma Então Temos muitas perguntas Sem respostas ainda O profeta Joseph Relata-se que Ele teria dito Que a terra era muito maior Do que existe hoje em dia Que ela foi perdendo matéria Ao longo do tempo Muitas coisas ainda Que nós não sabemos Então não podemos dizer nada conclusivamente Agora O que nós podemos dizer é o seguinte Que nós temos um testemunho De que há um Deus E esse mundo é dele Ele o fez Temos promessas belíssimas No livro de doutrina e convênio Sessão 101 Sessão 121 Onde o Senhor promete Que quando o Salvador retornar Ele vai explicar Todas as coisas Ah, que ótimo Inclusive ele diz As coisas sobre a terra Pela qual ela foi formada Sessão 121 Sessão 121 Nós lemos o Senhor Dizendo que Nessa dispensação A dispensação Da plenitude dos tempos Muitas coisas Vão ser reveladas Que nunca foram reveladas antes E só ver a nossa tecnologia atual A gente já pode dizer Que poxa Tem muita coisa aqui Que até onde os registros Que nós temos no passado Dizem Não houve nenhuma outra civilização Até onde os registros Nos informam Que tenha tido O desenvolvimento tecnológico Que nós temos Olha só Eu estou falando com você aqui Usando uma tecnologia Que 100 anos atrás Isso seria considerado Feitiçaria Ou milagre Ou alguma coisa Temos essas promessas Muitas coisas Nós não sabemos Agora Temos também Isso Essa convergência Entre a ciência E a religião Não há nenhum conflito Entre a verdadeira ciência E a verdadeira religião O que existe É que nós temos Instrumentos Imperfeitos E limitados Para descobrir Verdades científicas E temos uma religião Onde nós não temos Todas as revelações Mas à medida que Mais luz e verdade Nos vem Através do poder Do Espírito Santo Que é a maneira Pelo qual o Senhor Se comunica conosco E os nossos instrumentos Científicos Vão ficando mais perfeitos E mais poderosos A gente vê Essa convergência Ocorrendo Até o ponto Que o Salvador Vai retornar E vai explicar Todas as coisas Eu tenho paciência Para esperar Como eu sempre digo Minha curiosidade intelectual É temperada Ou é controlada Pela minha fé E eu tenho fé De que o Senhor Vai explicar Todas as coisas No devido tempo Até a próxima Tchau 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 Tchau